E aí galera, começando aí a pescaria aí ó, como é que é teu nome? Lucas. Olha o Lucas aí, olha o Nerisvaldo. Olha quem tá no comando aí da nave. O Jono tá ali mais embaixo. Começam os trabalhos aí. Ah, rapaz, mas secou muito aquele tempo. Olha o Atoque na área, olha o a, olha o a, olha o. Olha o a o, olha o a. O, olha o Atoque na área, olha o a, olha o a. Vem, vem. veio lá do palo, no giga ele pega esse não é grandão não o maratão está atacando não, já veio outro aqui atrás, veio mas não pegou, o maratão é no meio do rio primeiro no E veio outro atrás, tinha dois. Não, era pequeno, tudo pequeno. A pedra, a pedra, a pedra, a pedra, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Se bater com a paella, ela quebra, se bater com a paella, não acontece assim. Olha o peixe, 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 tá vendo? Eu vi ele vindo atrás, meu Deus. Aqui, o alicá tá preso em duas. Não solta não, está no canivete, segunda pescaria, eles estão vindo, eles não estão na beirada, eles estão vindo do meio para o Pedral, aí galera, aí já é outro dia, amanhecendo um dia aí, olha o local que a gente está, aqui já é o Pacajá e Arataú junto, e é, ontem galera, ontem ainda deu muita ação, ainda peguei dois tucunarezinho ainda, estamos fazendo uma pescaria aí, é, para consumo mesmo da gente aí, os peixes, alguns peixes, ó, tem uma espiava batendo aí, na alta, a gente colocou um espinhelzinho para ver se pega um peixe de couro, lá em cima, lá, vamos ver se a gente consegue filmar agora de manhã algum peixe lá, vamos tirar lá para, para ver se pegou algum surubim, algum fidalgo, ó, tucunare, tucunare tava pegando as piabas, cara, tem muito tucunare por aqui, mas é tucunarezinho pequeno, se der tempo, pegar esse caiaquezinho hoje, que tá aqui, e dar uma batida de piaba por aqui, se der tempo, mas tá aí, ó, os equipamentos aí tudo montado, ontem a gente pescou, é a tarde, resto da tarde, a partir da noite todinha, delinhada aí, os equipamentos, mas não pegou nada, aí vamos dar uma olhada nesse espinhel ali em cima, tomando aí um toddy, e vamos começar os trabalhos aí, para ver se pega mais um peixe, para a gente levar, só para consumo mesmo aí, nosso aí, vamos correr atrás, tem uma garba aí, dois, dois, fui atrás do outro, é aí bicho, meu cabo de vara foi embora, vai dia que ele tá trincado, tem dois ó, tem um maior atrás, dinheirinho esse mesmo, é simperfície, pô, o peixe, ele quer ver, ele, quer ver oque que tá mexendo ali ó que tu falou, maior, maiorồi, é aí, não acredito não, busco tá bem na tua frente nisso, né? Tô, tom, tom filmou, filmou? Tá, vou te dizer, pode dizer que era mentira, meu cabo de vara foi embora, rapaz difícil é uma piaba que eu não conheço olha lá, pegou só na caída esse aqui é miudinho tem dois tem outro cadê o passaguá é bem na gaiada olha aí galera, Nelisvado na pega essa carretilha é de quem Nelisvado? é o maiorzinho olha aí, cadê o pulsar? cadê o pulsar? olha aí, cadê o pulsar? cadê o pulsar? calma mas você não quebra não, é fibra ei, dois eu vou levar assim não mas lá tu fala, fala mas tu leva no topês, pô tu deixou a linha esticada só aqui nesse lugar tem cabo lá, né bicho? pode vir um ano que vem é só dez jogadas, seis de maré só o Gesiel, o tanto que ele carregou, né? oi tá filmando tá filmando olha aqui, hein é, tirei o dedo analisado aí na pega agora é motivacional aí, ó agora vai mais um não, não só vou ver aqui em que faz lembra que tá o pastaguá não, não não tá aqui aí só tá pegando um milho de medo tinha um grande, o outro era maiorzinho tava debaixo do pau lá que eu joguei, ó a isca você vira só aí e é bonzinho maiorzinho o outro era maior que tava mais essa fera aqui esse passaguá aqui não é melhor não Começou a aumentar os tucunaré, esse aqui é macho, esse aqui é diferente, o outro que tá gera firme mesmo, e era maior, vinha ilha aqui, melhorou, melhorou, ele vai chegar lá na rua, ele vai montar um salão, faz parte, né? O Nerezovado pegou, vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui, taçando a beira, deixa ele, vinha aqui, 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 v Só dos bebês. Rapaz, os tucunaré é todo o mesmo tamanho. Tudo, tudo para ficar a mesma medida. Os grandes pegaram tudo. Eles valem no engancha. Vamos pegar o peixe. Olha lá o rebojo lá. Olha lá o rebojo atrás. Olha lá, olha lá. Eita, não sei se isso aqui foi um peixe. Isso aqui foi um peixe. Eu acho que não é tucunaré não. É uma batida diferente. Olha. Rapaz. Estou vendo o tamanho da onda doido. Ele está cabeçado. Ele está cabeçado. Olha lá. Esse bebê não é boa para pescar de noite. Olha aqui. Tem que apoiar a vara. Quando pescar assim não... Aqui, olha. Olha aqui, olha. Tem que apoiar... A pessoa apoiar a vara assim, olha. E aí tá pescado pô, tô te falando é grande daqui eu acho que tá ali é boa joga pra cara é doido boa, passa pra que esse bichinho é suporte que ele não é segurão não tu é doido ah agora é bem aqui afundou mesmo, a minha afundou a isca afundou mais que ali rapaz Nelivardo é a aqui, olha aí é a carona vou tirar com o muc ela pegou no canivete aí bichão aí galera aí conseguiu fazer essa captura roupeia bichão é fazendo a pescaria diferente agora à tarde pescando aí no no jampenji solta solta na caixa essa aqui vai virar frito aí galera finalizando aí o vídeo finalizando mais um vídeo aí guardando a tralha aí desmontando toda a tralha os equipamentos que foram utilizados aí essa é a hora que todo pescador gosta final de pescaria vamos guardar toda a tralha aí aguardar a próxima aventura e aí 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 e aí